Do que que foi criado esse imaginal sensorial aí, condicionado? Como é que foi criada essa estrutura pela qual nós funcionamos mental e emocionalmente? Como nós reagimos mental e emocionalmente, em parte meio consciente e na maioria das partes uma reação inconsciente e por vezes até inconsequente. Tudo que nós lemos, tudo que nós escutamos, tudo que nós vivenciamos, todo conceito histórico, científico, espiritualista, ajudou a cristalizar essa estrutura. E veja que o conceito em si já não é a coisa e torna-se pior ainda porque cada um recebe o conceito do jeito que ele consegue assimilar esse conceito. Então, até mesmo a recepção do conceito não é nem o conceito que dirá a coisa. Então, todos esses conceitos adquiridos de ideias de terceiros, cada leitura que fazíamos, nos tirava de um looping e aí nos instalava em um outro looping. Então, você começa a perceber que não há problema algum, de fato, no que se tem por atividades e relações, mas sim nos conceitos de certo e errado, de defeito e perfeição, que se contradizem de momento a momento na tela desse imaginal sensorial condicionado. Você sente a inquietude e a analisa através de um conceito de certo e errado, de alegria ou de tristeza, de liberdade ou dependência, de codependência ou amor, mas tudo isso são meramente conceitos, eles não são a realidade em si mesmo. O conceito não é a realidade em si mesmo. Então, é a identificação inconsciente com esses conceitos duais que foram adquiridos de terceiros que estabelecem a inquietude. Essa inquietude é formada pelo desejo de alcançar o conceito, alcançar o que esse conceito aponta. E é sempre o conceito que alimentou o looping da busca, o looping do desejo por uma nova experiência, experiência essa que contradiga a inquietude presente. Então, numa observação mais aprofundada, você vê que foi sempre o conceito que alimentou o looping do vir a ser. O looping do vir a ser em cima daquilo que o imaginal dizia, imaginava que deveria ser. Por exemplo, você recebe o conceito de que é egoísta e o conceito que deve adquirir a capacidade de amar. E aí o que acontece? Logo se instala o lance, o looping de querer deixar de ser egoísta e tentar ser amoroso. Mesmo você não tendo a menor ideia do que é o amor, você tem um conceito do que é um cara amoroso. E aí você sai correndo, imaginando o que é o ser amoroso e entra num outro looping tão ilusório quanto o conceito de você ser o egoísta. Então, fica só girando em torno de loopings, de conceitos adquiridos. Então, são esses conceitos que criaram essa ilusão de crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da consciência, do alcance do mais elevado estado, de consciência. Tudo conceitos que foram alimentando esse looping do vir a ser. Então, eu escuto lá, através da família com fundo cristão. Sede perfeitos como o vosso pai é perfeito. Aí lá sai o imaginal com esses conceitos de perfeição, com esse conceito de pai. E começa a imaginar o que é esse pai e o que é essa perfeição desse pai. E aí eu saio correndo atrás e tentar alcançar algo que é só uma imaginação. Eu não faço nem ideia do que é isso. Então, eu não faço nem ideia do que é isso. Eu não faço nem ideia do que é isso. Obrigado.